E o Globo, adversário do Belo, nesse domingo ainda sonha em entrar no G4. A equipe Potiguar está no sexto lugar com 20 pontos, 4 a menos que o Botafogo. Uma partida para se esquecer. Depois de mais um empate na Série C, este com um gostinho de derrota no finzinho do jogo contra o Náutico, a Águia de Ceramirim precisa mudar de foco e pontuar mais nos dois próximos confrontos. Se antes era possível pensar numa classificação para a próxima fase, agora não depende só deles. Além dos seis pontos nos próximos jogos, o Globo ainda depende de outros resultados para pensar em avançar. É focar agora nos dois jogos, temos dois jogos pela frente. É tentar fazer os seis pontos, lógico, sabemos que é difícil, vamos encontrar dificuldades nos dois jogos. Primeiro, pensar no jogo a jogo no Botafogo aqui no domingo. E enfrentar o Botafogo da Paraíba não será fácil. A equipe acabou de entrar no G4 e não vai querer perder o seu lugar na parte de cima da tabela. O Tricolor, no entanto, pretende mudar de estratégia para esta última partida em casa na primeira fase. Com alguns desfalques, como o goleiro Rafael, que foi expulso, Jean Natal, que recebeu o terceiro amarelo, e o lateral Giovanni, que está vetado. A expectativa por aqui será surpreender a equipe paraibana. Tem alguns jogadores que estão no DM, então está sendo avaliado no dia a dia. Mas eu creio que para o jogo não será dúvida. Mas até o treinamento da quinta-feira, eu vou saber realmente com o que eu vou contar. Hoje o Globo ocupa a sexta posição com 20 pontos. Quatro do último colocado dentro do G4 e a três da parte de baixo da tabela. Já são cinco jogos seguidos onde a Águia empata por um a um. Uma situação incômoda para a equipe, que tinha esperança de brigar por uma classificação. Depois de tantos empates, a Águia quer mesmo é reencontrar com a vitória. A última aconteceu no dia 24 de junho contra o Remo no Barretão. Conquistar mais três pontos em casa contra o Botafogo da Paraíba deixaria o Globo mais distante da incômoda zona de rebaixamento. E bem mais próximo do seu principal objetivo, que é permanecer na Série C. Tendo uma vitória no domingo, a gente fica bem pertinho também do G4. Vai ser um jogo muito difícil, o Botafogo tem uma excelente equipe, vai dificultar muito no domingo. Mas a gente vai jogar com estratégia, com inteligência, sabedoria, para também não se jogar tanto e não ser surpreendido aqui dentro de casa. E a gente espera que sejam surpreendidos sim, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes um abraço.